Olá, meus amigos, súmula vinculante 45. Vamos direto para o teor do enunciado da súmula. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Aqui é bem simples a gente entender, olha só. A Constituição é nossa lei maior, certo? E o que estava acontecendo? Lá na nossa Constituição está dizendo o seguinte, se alguém cometer um crime doloso contra a vida de alguém, vai ser julgado pelo tribunal do júri. O que alguns estados estavam fazendo? Eles estavam colocando na Constituição Estadual que se algum político, algum poderoso que tenha foro por prerrogativa da função, juiz, promotor, delegado, defensor público, aqui no estado também tem prerrogativa de função, cometesse algum crime doloso contra a vida, cometesse o crime doloso contra a vida, não seria julgado pelo tribunal do júri. Seria julgado pelo tribunal de segunda região, pelos desembargadores. O que aconteceu? A DIN, né? Aconteceu uma ação, na verdade não foi nem um ADIM, foi um habeas corpus, colocando o seguinte, olha só. E aí foi criado o enunciado da súmula dizendo o seguinte, que a competência constitucional do tribunal do júri, ou seja, a competência colocada que é o tribunal do júri para crimes dolosos contra a vida na Constituição, prevalece sobre a Constituição Estadual. É isso que coloca, ou seja, a Constituição Estadual não pode tirar algo estabelecido pela Constituição Federal. E aí essa empreitada aqui, né, muito engenhosa das pessoas com prerrogativas de função para não serem julgadas pelo tribunal do júri, caiu por terra. Essa súmula vinculante 45, espero ter ajudado. Ela, concurseiro, cai bastante, né, cai bastante em concursos públicos. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, comente. Estamos aqui à disposição para o que for preciso, mas vamos seguir na nossa empreitada de finalizarmos as 56 súmulas vinculantes. Já estamos chegando no finalzinho aí, já vamos para a 46ª súmula vinculante. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!